O trabalho infantil diminuiu no Brasil entre 2011 e 2012. Esse é um dos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, divulgada hoje pelo IBGE. No ano passado, o país registrava 3 milhões e meio de trabalhadores com idades entre 5 e 17 anos, cerca de 156 mil a menos que em 2011. Esses jovens trabalhavam em média 27 horas e meia por semana e recebiam cerca de 512 reais por mês. A atividade agrícola foi a responsável por concentrar a maioria da mão de obra nessa faixa etária, 60,2%. Mais informações sobre a pesquisa no site do IBGE na internet. De São Paulo, Leonardo Meira. De São Paulo, Leonardo Meira.